Quem tem que dirigir o país tem que ser uma pessoa preparada. Um indivíduo... Eu não estou dizendo que o senhor... Se o senhor é excelente, o presidente é, não. Não estou falando nada a ver. Não, eu estou dizendo que não é. Exatamente. Eu estou dizendo que tem que ser um indivíduo preparado. Um indivíduo que conheça não só a realidade nacional, mas não um indivíduo que esteja habituado só a fazer greve. Um indivíduo que tenha uma visão panorâmica da realidade social e que tenha adquirido ao longo de sua vida uma visão de conteúdo profundo do que se chama formação humanística, formação do que se passa na sociedade como um todo e também que tenha disciplinado somente. Isso o doutor Fernando Colomero tem. Doutor Enrique, peça disciplina não só para quem faz greve no cenário baixo. Peça disciplina também. Você já reparou que quem joga no over não precisa fazer greve? Não. Mas veja bem, peça disciplina... Essa balela de over aqui, aliás... Tinha uma coisa a ver com a outra. Eu jamais indicaria meu pai para ser presidente da República. Jamais. O senhor não indicaria a palavra do doutor Manrique. Meu pai, jamais. Meu pai era um homem humilde, um barbeiro, um excelente profissional. Sabia fazer barba. Jamais poderia dirigir um país. Eu não indicaria, e não estou desrespeitando a imagem de meu pai, de meu genitor, um homem sério, um homem probo, um homem aceitável, que aprendia a amar, mas jamais indicaria. O segundo é que é legal pai nesse programa. Jamais indicaria. O senhor que melhorou o coração dele. O Cataldi, eu lembro aqui. O Cataldi... É... O Cataldi...